Você que é profissional da área da saúde, nós teremos nosso último curso de imersão em saúde e tricologia no formato presencial, no formato Aulão Masterclass Presencial e Online, modelo ao vivo híbrido. Em comemoração às 30 turmas do nosso curso de imersão em saúde e tricologia. São mais de 900 profissionais da área da saúde, médicos, dentistas, nutricionistas, esteticistas, biomédicos, fonoaudiólogos, psicólogos, todos que trabalham com as práticas integrativas em saúde para aprender como integrar, utilizar os sinais e sintomas da pele, do cabelo, das unhas para detectar a causa do adoecimento, o perfil embrionário do paciente, órgãos de choque, realizar a limpeza do terreno biológico, utilizando os órgãos fortes, principalmente banhos de imersão, pele e linfáticos, como órgãos excretores. Aprender a fazer a nutrição transdérmica, a biomodulação e a reabilitação do eixo neuroendocrinológico. Uma metodologia de 30 anos de atendimento exclusiva para vocês, ao vivo, passo a passo. E em homenagem a essa 30ª turma, nós vamos ter um plus. Nós vamos fornecer o conteúdo gravado previamente, para vocês já irem acessando, irem estudando exclusivo para essa última turma. Então, não perca essa oportunidade de se inscrever e ser um membro tricologista.